Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Brunton RBCard e hoje eu tenho uma lisp para mostrar para vocês. Faz tempo que eu não faço vídeo de lisp. Essa lisp aqui serve para criar uma linha a partir de um ponto, se estendendo até uma linha, fazendo com que essa linha fique perpendicular. Então ela é muito útil, por exemplo, quando você quer desenhar um ramal de água de esgoto. Aqui no caso eu tenho as ligações dos imóveis. Eu tenho, por exemplo, uma rede de água passando aqui no meio da rua. Eu quero criar um ramal para cada ponto, partindo do ponto até a linha. Então para funcionar, você tem que ter em ponto. Sempre em ponto, não pode ser círculo ou bloco, tem que ser ponto. E aí você vai digitar aqui app load e vai carregar a lisp, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, que é ramal. Carrega, always load, fecha. Aí você vai digitar ramal. Dá um enter. Ele vai falar assim, selecione as linhas. Então você vai selecionar a linha que você quer, dá um enter. Onde quer estender, selecione os pontos. Então você pode selecionar tudo aqui, ele só vai pegar os pontos, dá um enter. E pronto, olha que legal. Ele cria o ramal. Se você quiser selecionar tudo, você também consegue. E também, se você quiser fazer em larga escala, também dá. Então, por exemplo, aqui eu tenho um barco. Eu tenho redes aqui de água, esgoto. E aqui eu tenho ligações. Então eu também posso fazer. Digito aqui ramal. Seleciono as linhas, pego tudo. Ele vai estender até a linha mais próxima. Dá um enter. Seleciono os pontos. Seleciono tudo também. Dá um enter. Ele vai processar. E aí ele vai criar as linhas em branco. Ele cria no layer zero. Cuidado, se você tiver uma área muito grande, se o computador não for potente, pode travar o AutoCAD. Mas é isso. Espero que você tenha ajudado. E até a próxima.